O controle biológico é a utilização de inimigos naturais para controlar uma praga. Nós estamos desenvolvendo, no caso do parasitoide, é um parasitoide que ataca pulgões. Os pulgões são pragas bastante sérias em vários cultivos, causam sérios problemas e nós estamos desenvolvendo, então, a multiplicação, a criação, desenvolvendo a biologia desse inimigo natural, que é um parasitoide que ataca o pulgão. Os benefícios de utilização do controle biológico são muitos. Entre os vários benefícios, nós podemos citar, por exemplo, o inimigo natural pode ser aplicado pelo próprio produtor. O controle biológico não deixa resíduos nos produtos e, ambientalmente, para o ambiente, é um produto extremamente natural.